Os elementos no primeiro momento tentaram fugir, a polícia foi atrás, os caras foram jogando tijolo de maconha pro meio da rua e no final a polícia pegou. Conta aí Igor Kramer. Depois de uma perseguição insana, o resultado não poderia ser diferente. Prejuízo para os criminosos. Três homens que foram presos em flagrante depois de tentar fugir da abordagem da polícia militar. Começou ali na região do bairro Requião, onde a gente avistou esse veículo aí sendo conduzido de maneira suspeita ali, com os vidros todos fechados, apesar do calor e o filme muito escuro, a gente não conseguiu ver quem estava no interior do veículo. O que motivou a nossa abordagem e nesse momento que a gente tentou abordar esse veículo, eles começaram a empreender fuga. E aí saindo do Requião ali pela Avenida Guaiapó, eles começaram uma fuga muito alucinada, o que nos chamou mais atenção ainda. Entrado para dentro do bairro ali, Residência Alto Iti, e aí, para nossa surpresa, começou a se dispensar esses tabletes de maconha pela janela do lado do passageiro. Depois que eles conseguiram dispensar todos os entorpecentes e eles viram que a gente continuou no encalço deles, A fuga ficou mais alucinada ainda, avançando preferenciais, avançando semáforos que estavam fechados, quase colidindo com vários carros ali na via. Foi então que a gente decidiu efetuar disparos ali no pneu traseiro do veículo. Foi o que conseguiu fazer com que eles parassem o veículo. Cada local desse que era jogado um pedaço desse entorpecente, a gente comunicava as viaturas e uma viatura lá recolhia. Prejuízo para os criminosos. Três homens presos com esses tabletes de maconha. Um, dois, três, quatro, cinco tabletes de maconha, mais um pouco de droga ali. O celular que você está vendo quebrado nas imagens, os criminosos quebraram para esconder qualquer tipo de prova da polícia. Foi ali na Sofia, Rasgula F, próxima UPA da Zona Norte, aqui de Maringá. E todo esse dinheiro aqui, tem quase dois, pouco mais de dois mil reais em notas de cem, nota de cinquenta reais e um cartão de crédito. Ainda de acordo com a polícia, o carro, o estipalho, também é produto de furto ou roubo. Os três suspeitos ficaram à disposição da justiça e poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e direção perigosa. O celular quebrado vai passar por uma perícia. Isso porque só a preocupação do suspeito em quebrá-lo já dobrou a curiosidade dos policiais. Tá aí, os caras fugiram da polícia e a polícia cercou eles ali na morangueira e não teve correria para eles vazar, não. A polícia pegou três elementos, droga apreendida, dinheiro apreendido, todo mundo encaminhado para a delegacia. Bom trabalho da equipe da polícia militar aqui de Maringá. Os caras foram jogando tijolão verde no meio da rua e a polícia foi catando e foi pegando eles também. Boa ação.